oi 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 o Palniard, a gente não vai fazer ele agora não, eu vou fazer umas batalhas com ele e tal, mas o foco desse vídeo aqui vai ser ajudar o nosso Maninho JTN, tá? Aí amanhã a gente faz ali um lindo e maravilhoso Bishop. Então eu vou colocar aqui o nosso Muxu. Ah, o JTN, você que vai colocar o nome do nosso Palniard, nosso Bishop, que é Fêmea. Ô louco, que orgulho. Que nome que a gente vai colocar, velho. Fêmea, o nome dela vai ser Marilene. Marilene. É. Não, mas a Marilene é o Charizard do Spock. É sério? Não dá, é sério. Hum, vai ser então Anastasia. Hã? Anastasia. Anastasia é bom, gostei. Anastasia é legal. Ah, como eu escrevo essa miséria. Anastasia. Anastasia. Você consegue ver se tá certo? É, tá certo. Pode ser com essa, com C. Tanto faz. Não, não. Então, o nome você que tá Pony. Então, vai ser com C mesmo. Beleza. Aí, show, moleque. Olha lá, Anastasia, galera. Essa aqui é a Anastasia. Então tá. Você tem algum Pokémon... É... É... Algum Pokémon aquático? Você consegue nadar? Tenho, tenho. Eu tenho o Lapras. Boa. Então tá. Então, cara. Eu acho que tem um lugar bom, cara. Ah, já sei. Ó, vamos lá. Dá TP, ó. Sim. Eu acho que... Lembra? Você lembra, galera? Quando a gente derrotou o Mega Charizard de fogo e a gente foi pra um lugar aqui, ó. E eu lembro que a gente mergulhou atrás dos itens que tinham sumido. E aqui tava cheio de pedra. Mergulhador, mano. Mas é mergulhador. Ó, então, beleza. Pode subir no seu bichão aí. Tá, vou liberar a minha anita aqui, ó. Eu só espero que ela não entre em batalha. Ah, não. Eu liberei um pouco mais rápido. Anastasia, volta aqui, Anastasia. Você vai morrer a folgada. Beleza. Volta, Anika. Sobe. Peguei o Poseidon. Ó, mas você tem que dar um pulo, hein, cara. Tem que dar um pulo e afundar. Só que eu tô bugado. Aí. Boa, conseguiu. 3, 2, 1, foi. Encontrou algum aí? Ah, achei. Aí, ó. Tem um monte aí. A gente precisa... Nossa, tem um Mega Blastoise aqui. A gente precisa de... Ah, eu vou morrer afogado, ó. Não, cara. Sobe. Eu morro. Sobe, 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 sobe. É, então, gente. Minha vida tá seguindo, tá... Ah, já... Voltei pra vida. Você não morreu, não? Não. É porque eu tô com... Meu Minecraft tá bugado, peraí. Deixa eu só arrumar aqui. Cara, eu não consigo picaretar com... Então, é por isso que eu tava com... Eu não consigo picaretar com o chino. Com cima do Pokémon, né? Né? Na verdade é o seguinte. A gente tem que picaretar bem rápido. Deixa eu ver. Tem uma picareta aqui. Picareta, picareta. Ai. Não, você tá roubando o meu. É, por favor. Não, você ainda não me larga aqui. Não, você ainda não. Você ainda não volta aqui, miserável. Eu vou ir afogar. Meu Pokémon também vazou. Subiram. Cara, eu acho que tem como a gente fazer a roupinha, mano. Deixa eu ver se a gente tem a roupa aqui, capacete. É, galera. Eu pesquisei aqui. Aquela roupa que eu tinha feito na época do Dimensão X, não tem aqui, tá? Então, mergulhador, escuba, não tem. Pelo menos, talvez lá porque tinha outros mods. Mas coloca pra mim no comentário aí, galera, se tem algum negócio de mergulhar do próprio Pixelmon. Se não tiver, filho, vai ter que sofrer mesmo. Vai ter que ir lá no mar lá e se embora, tá? Vai ter que ser, filho. Vamos embora. Meleque, hein, mano? Ó, lembra, ó, tem um pertinho aqui, ó. Tem? Eu tô indo pra aí, porque quando eu dou TP eu fico lagado. Ai, beleza. Ó, peguei um. A gente precisa de nove. Meu Deus do céu. Nove. Vai ser nove milhões de mortes pra gente encontrar só um. É, então, vamos tentar pegar os mais pra cima possível. Vou. Porque lá no fundo lá, realmente, vai dar ruim, né? Vou descer aqui pra ver se eu encontro por cima. Ó, já encontrei uns aqui, ó. Tô, tô vendo por aqui. Ok. Fala, poceda, não me larga aqui não, poceda. Ai, poceda. Nossa, mano. A gente já sai do Pokémon se afogando, velho. Boa. Meleca. É, bem isso mesmo que acontece. É por isso que não dá tempo da gente chegar. É, então. Aí, peguei. Peguei um. Peguei dois, cara. Tô com um. Aí. Boa. Ai, minha nossa. Comer uma carninha aqui, tio. Ô, louco, mano. Você é o comestível do rolê? É, mano. Tem que comer tudo aqui. Fazer uma alimentação saudável, né? Aí, sim. Aí, meleca. Boa. Beleza. A gente tem que pegar um fôlego. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, é mó bonito, né? Embaixo da água, você andando com o Pokémon, assim. Você fica tipo, mano. Esse é embaixo do mar mesmo do Minecraft, tá ligado? Sim, cara. E esse é legal, tipo, mergulhando e encontrar um... Um Kyogre. Imagina, ó. Chega dessa lágrima do olho. Ó lá. Achei outro. Isso. Tá com quantos aí? Eu vou ficar com três se esse Pokémon não me matar. É, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Morrer, não! Ah, mano. Ó, Poseidon, cara. O Poseidon agora tá me seguindo, velho. Que legal. Cadê ele? Cadê ele? Eu fui embora. Agora ele... Agora ele decidiu me segurar aqui. Eu tô de batalha. Vou jogar meu Pokémon embaixo da água. Vou subir nele, filho. Aí, ó. Saí, filho. Boa, é verdade. É legal fazer isso, cara. Ah, mano. O cara é ninja, tá ligado aqui? Ah, mano. O Poseidon agora realmente tá me ajudando. Ah, louco. Vamos lá, Poseidon. Aqui. Cadê? Ai, vou morrer de novo. Ó, galera. Eu tô fazendo a estratégia aqui forte. Tá funcionando. Vai, vai, ninja. Cadê você? Nossa, mano. Eu consegui fazer o que eu fiz de novo. Eu tô ninja já, ô, Motovol. Tô com o Nilo já. Ai, tem mais um aqui. Só que eu tô com 100 vidas. Deixa eu subir um pouco. Peraí, ó. Tô com seis, cara. Tô louco. Deixa eu ver. Então, peraí. Você tá com dois? Sete, oito. Ah, então eu vou pegar esse último aqui. Peraí. Ah, mas eu vou pegar primeiro um aqui. Nossa, eu nem quero nem ver. Ah, mas não vai não. Não vai não. Tá postado. Peguei. Vai não. Ah, moleque. Mentira, não. A galera do meu vídeo tá vendo. Não, filho, não. Roubou. Beleza. Tô com o procedo aqui. Pronto. Nossa, mano. Agora foi complicado, tá ligado? Tá muito ligeiro. Bom, e agora? Vamos lá pra casa então fazer o bagulho? Vamos lá. Não, vai pra sua. Vai pra sua. Eu vou pra minha cobertura. Beleza. Cobertura que não é cobertura. Ai, mano. Pô, eu te trolei, cara. Desculpa, mano. Caramba, você tem a máquina de fóssil. Que legal. Não, não é de fóssil. É a de clonagem. Ah, de clonagem. Tá. Cadê ele? Aqui, ó. Pega aí. Olha, louco. Valeu, montou. Faltou em 10 agora. Valeu. Cadê, cara, agora? É, eu vou fazer o bagulho. Faltou pegar o pokémon ainda, entendeu? Ah, mentira que você tem o pokémon. Tá, pera aí. Então, vamos tentar captar ele agora também. Deixa eu fazer a pedra aqui. Beleza. Que é a perda d'água. Tá, então, deixa eu ver. Qual é o nome do pokémon mesmo? Deixa eu só ver aqui. Eu tenho que pegar um lombre pra evoluir pra Ludiculo. Ludiculo. Oh, Ludicolo. Ah, cara. Você tem que capturar o Lotted. É, eu vou... Eu acho que eu traduzi o bagulho pra macho. Pera aí, deixa eu ver. Eu acho que é isso mesmo, velho. Evolui o Lotted. Evolui pra... Não, não, não. Não, não. Ah, é verdade. Ele evolui pra Lombre. Isso, ele evolui pro Lombre level 14 e depois pro Ludiculo. Ludiculo, sei lá como é que fala. Eu também posso estar falando errado. Com a Pedra da Água. Verdade, Ludiculo. Então tem que pegar esse Ludiculo. Aí quando ele estiver com o Lombre level 14, ele usa a Pedra e ele evolui pra esse Ludiculo. Sim, só que aí primeiro a gente tem que ver se quando ele evoluir pra Ludiculo lá, ele não vai perder ataques, entende? Tipo, ataques que ele poderia aprender. Deixa eu ver aqui. É, de fato, olha só. O Ludiculo não aprende nenhum ataque por level. Então você tem que chegar, pelo menos... Deixa eu ver aqui. Você tem que chegar aí com o Lombre, pelo menos com os levels, com os ataques que você quer. Aí depois você evolui. Deixa eu ver aqui, outra paradinha. Ah, então se você quer dizer que eu passar do level 14 com ele, eu posso evoluir do mesmo jeito. Depois do level 14, você pode evoluir na hora que você quiser. Só que não faça isso. Pegue os ataques primeiro, como o Lombre, como o Stajun do Pokémon. Depois que você conseguir os ataques, você evolui. Deixa eu ver aqui. E, cara, conforme for, eu tenho até o Pokémon na natureza que você precise. Talvez, deixa eu ver. Olha, eu acho que é o seguinte. Se você colocar ele como... Porque ele é um ataque especial, tá? Então, assim, se você usar o Hidropump, Giga Dream, Ice Beam e um Surf... Surf não, né? Surf não rola aqui. Mas o outro ataque, se você quiser, seria bem interessante, entendeu? Só que o Hidropump, ele aprende no level... Deixa eu ver aqui. Hidropump... Lombre... Ele aprende no Hidropump no level 44. Anota aí, filho. Deixa eu ver. O Giga Dream, ele vai aprender por evolução quando ele for Loaded. O Giga Dream, ele aprende no level 30? Giga Dream... Nossa, pera aí. Ih, rapaz, você tem uma missão meio complicada aqui, hein? Você vai ter que cancelar a evolução dele no Loaded até... Tipo assim, a partir do level 14, ele vai querer sempre evoluir. Você cancela. Aí, quando ele chegar no level 30, ele vai aprender o Giga Dream. Que é um bom ataque especial de grama. E aí, depois disso, você evolui ele. Aí, na verdade, você deixa ele evoluir, que ele vai ficar o Lombre. Aí, no level 44, ele vai aprender o Hidropump. Aí, sim, você pode usar a pedra nele. Entendeu? Aí, o restante, eu acho que é por... Tem em mim, velho. Deixa eu ver aqui. Ice Beam. Ice Beam. É, o Ice Beam é interessante também. É por... É por... Por TM. Bom, vamos aqui em casa, então? Vamos lá. Cadê? Ih, rapaz, a gente não fez... É, mano, é o chuveirinho aqui da felicidade. É o esquenta, entendeu? Não, mano. Desculpa, mano. Desculpa. O cara me papelou todo mesmo. Pegou minha cobertura, deixou o Lava cair, né? Obrigado, mano. Tamo junto. Nossa, mano. Eu sou uma mula, velho. O papelado da série. Depois é eu, sou o loucão aqui, ó. Vendo? Vocês estão vendo, né? Exatamente. Bom, galera, olha só. A gente tem... Se a gente tiver um Loaded... É... Modest? Ah, tem! Tem o Modest aqui. Eu vou ganhar um Pokémon. Mas só que é o seguinte, ele é adão. Eu tenho Pokémon de gigante, é anão. É. Tenho preconceito, né? Você tem preconceito com o anão, é? Nossa, mano. Eu tenho. Aí tá ligado, eu sou anão. Meu Deus do céu, não sou anão. Não tô brincando. Galera, mas, ó. Qualquer coisa, eu tenho um macho aqui também. Eu posso te passar o macho e você brinda. Ah, não, não ficou não mesmo, porque brindar é muita má culpa pra mim, entendeu? Eu não imagino nada de brindar, não. É muito... Então, beleza. Ó, Modest. Vamos ver como é que tá o IVzinho dele aqui, por favor, que esteja bom. Ah, não tá nessas coisas não, mas também não tá os piores, porque ele tem HP bom. E o especial ataque dele tá maior que o ataque físico, então tá show. Bom, aí agora eu me passa qualquer... Então, né? Qualquer... Qualquer magicarpa aí, querido, velho. Porque eu não tenho. O cara dele é nem magicarpa, tá ligado? É, tem aqui o meu milchilzão bonito, ó. Ah, tá, pegou. Ah, pode ser o meu milchil. Você vai pegar esse milchil, aham. Nossa, mano. Não quer não, agora? Ah, ele é pequenininho, velho. Ah, tá bom. Serve pra nada. Nossa, eu não ia pegar com ele, filho. Vai ver. E aí, vai ser só a sola, né? Vai ficar só a minha morte. Bom, galera, enquanto você faz essa parada aí, deixa eu dar uma upada aqui no nosso Paul Ninhard, qual que é o da sorte nele? Deixa eu ver, ó. Ó, galera, tem um zigue-zague aqui, hein? Zigue-zague. Esse Pokémon aí, homem, que dá um trabalho na vida. Ele é meio xarope, mano. Meio xarope. Vamos lá, então, aqui. Dá um... Dá um thrashing. Thashing the level. Aí, peguei o... Olha lá, vai tirar pra caramba. Magikarp aqui. Aham. Pegou já? Ah, ele tá do meu lado. Tô aqui, tô aqui, velho. Tava te vendo. Bom, Anastasia aqui tá no level 12 já. Bora lá pra casa. Deixa eu só dar TPV, você porque, né? Você é my day flash aqui, alguém? Ah, mas eu tô aqui na máquina já. Então? Ah, é. Eu preciso colocar o Pokémon, né? Pra trocar o Jambira. Cadê? Ah, mano. Você dá barra PC. Você conhece não isso aqui? Isso aqui é o bagulho do... Ah, barra PC, mano. Barra PC não. Olha lá. Ai, meu Deus. Tudo aí, ó. Tudo aí, como é? Nossa! Olha não. Ó, eu vou te passar lá no Skype as informações que eu te passei dos serviços pra... Ah, mano, eu gravei, velho. Não tá ligado aqui. Você é o professor, entendeu? Daqui. Ah, filho. O cara anotou tudo aí sim, velho. Ah, pera que minha bateria acabou. Ah, não, galera. Pera, realmente a bateria acabou e a outra eu tô sem. Então eu vou finalizar o vídeo aqui mesmo, sem facecam, entendeu? Com o Washington presa. Ai, menino que tá lá e você tá bem perdido. Ai, é a impressão minha. Ai, mas vazia aqui, aquele cara aqui. Ai, menino que tá fazendo essas vergonhas. Aprender a não fazer vozes bonitas. Ah, menino que tá lá. Volta aqui. Eu vou voltar aqui que eu vou ter que acabar com você. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar. Volta ali pro quietinho. Eu vou te jogar num casinha ali, filho. Eita, mãe. Volta com essa ratazona aqui. Chama meu 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 ratazona. Bom, galera, então é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo episódio a gente dá um foco aqui na nossa Anastácia. Valeu, mano. Obrigado, Antony, pela força. Eu agradeço por você ter me ajudado. Você me dá até um pokémon, mano. Você é muito bonito. Meu Deus do céu. É por isso que eu amo esse cara. Ai, meu Deus do céu. Ô, que isso, mano. Eu te amo, você não me ama não, velho. Mas é amigo. Amigo pode ser amado. Valeu, Austin. Também te amo. Valeu, galerinha. Valeu, Jotinha. Vamos você também. Valeu, galera. Então, ó. Antony, vamos. Nós dois aqui. Vai pular ao mesmo tempo, hein. Um, três. Um, dois, três. Sou muito trouxa. Valeu, galera. Até o próximo episódio aqui. Forte abraço.